Música Olha que gostoso das curvinhas Música Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um videozinho nosso Estamos aqui mais pra frente na estrada dos Romeiros Fazendo umas curvinhas Falando, pensa no frio agora Nossa senhora, só tô com um moletom Ó, tamo aí, acho que não sei se é PCX, velho Daquela da Honda, da Honda PCX 150 cilindradas Eu de Twistera 250 E o Fernando aqui atrás de X3 125, mano Hoje é só o rolezinho com as pequenas, ó Betinha tá mandando bem que você tá escutando as curvas, velho Vai raspar tudo, ó, toma cuidado, mano Pode falar o que quiser, né, mano Mas scooter é foda, mano Pé junto Muda ciclística da motoca, velho Mano, que da hora, não tem ninguém na estrada dos Romeiros hoje Pra quem não acompanhou o vídeo passado aí Hoje é quinta-feira, velho Acho que dia 30 de abril Alguma coisa assim Falam, ah, vamos fazer um rolê de motoca hoje Porque no final de semana é bombando, né, velho Por mais que tenha essa quarentena aí Não é a mesma coisa Então eu falo, vamos no dia de semana que é melhor Olha que gostoso as curvinhas Tava na castelo aí, mano Só scooterzinho aí deixou a X3 pra trás, velho Caraca, velho, que frio, mano O Fernando ali tá sofrendo pra acompanhar, velho Moto X3 não anda, velho Não anda mesmo, mano Olha o Rio Tietê aí, rapaziada Eu acho que é o Rio Tietê esse daí Tá sujo, hein, mano Tá fedido também Que vocês não conseguem sentir aí pelo vídeo Caralho, velho, que frio Pra você esquentar logo, velho Vou deixar o Fernando chegar e deixar ele na frente Porra, vai bem pra caralho, velho Depois, depois A gente para e troca, eu quero Tá difícil de acompanhar a scooterzinha? Tá difícil de acompanhar a scooterzinha? Tá, velho É, mano Depois nós vamos trocar de motoca ali Aí eu vou de scooter Mas não vou deitar não, mano Porque aquela scooter ali se eu deitar muito Ela raspa escapamento Raspa pedalzinho O cavalete, né Vamos, pessoal Vamos, vem Vamos, vem Muito estranho, né Rapaziada É uma espuma, tá vendo Vocês conseguem ver Poluição, mano É uma espuma, olha É, não sabe como é que é a curva É complicado, rapaz Pessoal, vou desligar aqui Firmeza, esperar os caras chegarem Que os caras já ficaram de novo E a gente começa outro vídeo também Pra não ficar longo Firmou? Deixa aquele like aí Se inscreva no canal se não é inscrito E nós volta já Fui! Tchau!